Olá, eu me chamo Tatiana Jordão e resolvi fazer esse vídeo para falar o que Deus mostrou para mim em arrebatamento. Quero compartilhar com vocês aqui e antes de eu começar a contar, eu vou fazer uma pequena oração. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui, Pai, para abrir a minha boca, mas que não seja eu a Tatiana e sim o Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha falar com essa pessoa que está assistindo, que o Senhor venha alcançar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, tudo que será dito aqui foi aquilo que o Senhor me mostrou para a Tua glória. Amém. Queridos, eu tive um arrebatamento no dia 16 de setembro de 2012, e esse arrebatamento aconteceu e o Senhor já tinha falando, já vinha falando comigo, né, que Ele ia me arrebatar, mas na verdade eu tive três arrebatamentos, mas o principal foi no dia 16 de setembro de 2012. E nesse dia o Senhor falou comigo através de Jeremias 33, 3, que diz assim, Então, eu acreditei nessa palavra, confiei no Senhor e pedi para que Ele me preparasse para esse arrebatamento. E no dia 16, às 3 horas da manhã, Ele me arrebatou, o meu espírito saiu do meu corpo, eu passei pelo plano de potestades e principados, eu via milhares e milhares de demônios naquele plano de potestades e principados, muitos demônios querendo subir ao céu, mas eles não conseguiam, e milhares de demônios vindo à terra. E quando eu fui sugada, passando por esse plano, eu cheguei a um lugar que eu via que era uma cidade, e nessa cidade eu via várias ruas e eu não sabia para onde ir, então eu sentei numa daquelas ruas daquela cidade e falei com o Senhor, Senhor, para onde eu vou? E o Senhor não me respondeu quando eu perguntei, então eu sentei ali e falei assim, Senhor, só me levantarei daqui quando o Senhor me mostrar em que lugar eu vou, em qual rua eu vou entrar. E nessa mesma hora, apareceu um anjo na minha frente, e quando eu olhei para o anjo, o anjo estendeu a sua mão e eu falei assim para o anjo, detalhe, falei com a boca não, através do pensamento, tudo que o anjo pensava, eu sabia, e tudo que eu pensava, o anjo sabia. E eu falando através do meu pensamento como anjo, eu falei assim para o anjo, foi o Senhor, o meu Senhor que te enviou para mim. E aí ele falava que sim, que através dele, que ele ia me conduzir. E nisso, ele me tirou daquela rua e me levou para um lugar daquela cidade que eu via caixas eletrônicos. E nesse caixa eletrônico, eu via muitas pessoas tirando dinheiro, sacando dinheiro. E quando eu olhei para aquele caixa eletrônico, eu não entendi muito, mas eu falei com o anjo, por que o Senhor está me mostrando o caixa eletrônico, se na terra já existe isso? Mas ele não me respondeu. E me tirando daquele lugar, me levou para outro lugar. E nesse lugar, eu via cristãos verdadeiros sendo perseguidos. Por que eu digo verdadeiros? Porque o Senhor me fez olhar para dentro do coração daqueles cristãos. E eu vendo a perseguição, e eu também vi aqueles três cristãos, eram três cristãos que eu vi, sendo mortos com uma lança cravada no peito. Só que quando eu olhava para o rosto daqueles cristãos, eles estavam felizes. E aí eu também não entendi muito e falei com o anjo, Mas o Senhor está me mostrando isso, se na terra já existe cristãos sendo mortos, sendo perseguidos. Mas nesse momento também, o anjo não me falou nada. E me tirando desse lugar, me levou para um lugar da cidade, que eu vi a luz daquela cidade muito linda, muito linda mesmo. Era uma luz que era própria. Não era luz de sol, não era luz de rua, era uma luz própria. E eu falava com o anjo, mas o que o Senhor quer me mostrar? E o anjo falou assim para mim, Se prepara agora, porque o Senhor vai te mostrar algo grande agora. E quando eu olhei para o céu daquela cidade, vinha uma luz muito mais poderosa do que aquela luz daquela cidade. E quando eu olhei aquela luz, eu falava assim, É o meu Senhor, é o meu Senhor Jesus que está vindo. Comecei a glorificar o nome do Senhor, comecei a glorificar. E nessa luz, pairou assim no ar, no céu daquela cidade. E de repente abriu um telão, enorme um telão. Quando abriu um telão, apareceu assim, num impacto. Cidade do alto. Aí o anjo falava assim para mim, Você está na cidade, chamada Cidade do Alto. E quando eu olhei, fiquei encantada. Mas aí aquilo se apagou. E depois veio vários relógios, relógios grandes. E eu olhava para aquele relógio e via... Eram vários relógios. Eu via dois ponteiros. Os dois ponteiros eram iguais. E giravam em uma velocidade muito grande. E eu comecei a olhar para aqueles relógios. E eu comecei a pensar, a chegada o tempo... O tempo está sendo abreviado. A chegada o tempo de eu ver essas coisas. E o anjo ia me confirmando. E nisso, depois dos relógios, eu vi televisão. Televisão é essa que a gente tem em casa. E vi programas de televisão. Vários programas. De várias emissoras. E vi que os programas, todos eles, eram demoníacos. Deus me fez ver demônios. Dentro dos programas. E dali tinha algum programa que eu mesmo assistia. E eu pedi perdão a Deus. E Deus me mostrava que muitos crentes estavam indo para o inferno. Por causa de televisão. E nisso, quando o Senhor, depois da televisão, me mostrou Roma. O país Roma. E quando ele ficou parado assim, Roma. E detalhe, tinha muitas pessoas ali comigo. Cada pessoa tinha um anjo do lado. Essas pessoas que estavam vendo comigo ficaram assustadas. Que nem eu fiquei assustada quando eu vi Roma. E eu falava para o anjo. Que pessoas são essas? Aí o anjo falou para mim que a metade daquelas pessoas estavam arrebatadas que nem eu. E a outra metade iam ficar lá. Não iam voltar. E nisso, depois que a gente estava vendo Roma, apareceu. Deus mostrou para mim assim. Roma passará por um estreito. Roma passará por um grande estreito. E aí eu comecei a me assustar mais ainda. E depois de Roma, Deus me mostrou Honduras. Ficou parado em Honduras. Um bom tempo ficou em Honduras. O país Honduras. E de repente, o telão se fechou. Se apagou. E na mesma hora que o telão se fechou. Se apagou. Veio e abriu novamente. Um grande impacto. O impacto era maior do que o primeiro. E apareceu assim. Na mesma hora. O anticristo. Irmãos, eu fiquei tão assustada. Tão assustada. Aquelas pessoas ali também ficaram assustadas. E aí o anjo virou para mim e falou assim. É chegado o tempo. É chegado o tempo. Baradava no meu ouvido. Dizendo que era chegado o tempo. É chegado o tempo. E nisso, o anjo falou assim. Você vai voltar agora. E Deus falou para mim. Onde que eu tinha que falar essas coisas. Eu já falei em igrejas. Já falei para muitas pessoas. E agora estou fazendo esse vídeo. Porque eu quero que esse arrebatamento vá às nações. Alcance. A você, querido. Que ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus. É chegar o tempo. Da igreja despertar. É chegar o tempo. Porque esse tempo é o tempo do Senhor. É o tempo da igreja acordar. Entendeu? Então, eu voltei. E quando eu voltei desse arrebatamento. O Senhor, muito assustada. Chorava muito. E o Senhor me deu essa palavra. Que fica em Ezequiel capítulo 3. Versículo 23 e 24. A primeira palavra do versículo 23. E levantei-me e saí. Versículo 24. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. Deus estava me provando que não era um sonho. Não era coisa da minha cabeça. E sim um verdadeiro arrebatamento. Então, meu Senhor, eu agradeço, primeiramente, ao meu Deus. Por ter essa oportunidade de estar aqui falando para você. Porque, irmão, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. E que o Senhor abençoe a sua vida para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.